Bom dia, hoje são 25 de junho de 2022, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Moro em Brasília, num condomínio residencial, em um apartamento no quarto andar. Defrute a janela de minha sala, três lindas árvores. Essas árvores são o lar de vários passarinhos. Você vê aí na foto um passarinho acima de uma casinha, miniatura. Um passarinho comendo aí, picando uma banana. Isso aí é uma foto registrada por mim. Muito bem, todos os dias acordo pela manhã ouvindo o canto dos pássaros. Todos os dias, um espetáculo fantástico. Para atrair esses pássaros à minha janela, resolvi colocar alimentos, comidas e deu certo. Todos os dias, inúmeros pássaros saem das árvores e visitam minha janela aqui. E aí eu faço os vídeos, vou registrando um a um. Como são muitos vídeos, resolvi agrupá-los em um só. E você verá agora, seis minutos aí, visitas de pássaros à minha janela. Uma coisa linda, maravilhosa. Então, vamos lá. Vamos desfrutar esses momentos maravilhosos com essas criaturas fantásticas. Os passarinhos. Vamos lá. 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 Ele morreu por afogamento e hemorragia provocada pelos tiros. Além de homicídio, os acusados vão responder por fraude punossessual. Os investigadores afirmam que o dono do ferro velho aparece neste vídeo recolhendo... Ele pode ser importante em intensificar ações de eliminação de doenças e eliminação de doenças. Isso pode nos dar um passo a frente no entrenamento da epidemia de dengue nos próximos meses. Se a gente conseguir aproveitar o frio, pode nos dar um lucro no avanço da epidemia nos próximos meses. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, a região sul é a segunda com maior taxa de incidência de dengue. As secretaristas do AIS de Saúde já confirmaram que a doença causou a morte de 30 pessoas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e 21 no Paraná. Maria Paula, de 9 anos, teve dengue. Foram dias difíceis. Eu senti muita dor de cabeça, também gosto de ferro da boca. Senti muitas dores, assim, do corpo. Febre altíssima. Febre mesmo, uma atrás de outra. A diretoria de vigilância... Militares da Ucrânia disseram que o exército russo está avançando na região de Luhansk. O governador da região falou que, nas últimas 24 horas, 13 civis morreram em bombardeios da Rússia. O ministro da defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que, em breve, a Rússia e os separatistas apoiados pelos russos vão reivindicar...